Um ano e oito meses depois de morrer em um confronto com as forças de segurança, Lázaro Barbosa voltou a ser alvo de investigação. E assunto também, viu? Dessa vez, a Polícia Civil apura um ato de vandalismo no túmulo do criminoso que fica em Cocalzinho de Goiás. Estávamos lá ao vivo agora, conversamos inclusive com o coveiro que preparou essa terra e agora a gente preparou uma reportagem. A Josiane Ricardo fez essa reportagem pra gente saber como é que foi que essa história se desenrolou. Inicialmente, a suspeita era de que tinham levado partes do corpo de Lázaro do Caixão, mas essa hipótese caiu por terra depois do trabalho da perícia. Familiares do Lázaro enviaram esses vídeos pra Record TV. As imagens mostram a terra toda revirada. Por telefone, o delegado Rafael Barbosa, responsável pela região, confirmou a violação do túmulo. Tinha suspeita de que haviam furtado parte do corpo do Lázaro. Deu só que nós fizemos a perícia agora no final da noite e o corpo estava intacto, o caixão estava intacto. Então, realmente, eles violaram o túmulo, mas não violaram o caixão. O corpo de Lázaro está enterrado no cemitério municipal de Cocalzinho de Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília. Os vídeos do túmulo foram feitos por uma mulher que estava no local, visitando um parente. Era três e pouco da tarde, a gente estava no cemitério da cidade, né, visitando o túmulo do meu tio. E, se não me engano, três ou quatro túmulos abaixo é o túmulo do Lázaro. E a gente viu que ele estava todo estragado, né, todo quebrado. A gente foi lá ver e eu fiz esse vídeo aí mostrando, né, que estava todo destruído. Aí, na hora, deu muito medo, né, porque estava eu, minha mãe e mais duas amigas, só mulher no cemitério. A prefeitura de Cocalzinho determinou que a Secretaria de Obras fosse até o cemitério para verificar a situação. Toda a equipe da perícia chegou, acompanhamos de perto e nossos coveiros, acompanhando o trabalho, foram determinados que fizessem a limpeza do local. Ao constatar que não foi violado o caixão, enquanto os meios de comunicação falam que foi levado o crânio, foi levado o ossos, nada disso é verdade. O caixão estava intacto e apenas teve a violação do terreno. Escavaram até chegar no caixão. Ao chegar no caixão, não deram procedimento. Então, os fatos é que o caixão de Lázaro Barbosa está intacto, foi novamente reposto à terra e as normalidades voltaram quanto ao cemitério. Agora, a polícia vai investigar para saber quem vandalizou o túmulo. A pena para o crime de violação de sepultura pode chegar a três anos de prisão e multa. O corpo de Lázaro foi enterrado três dias depois da morte dele, no dia 1º de julho de 2021. Na época, o velório foi bem restrito. Apenas familiares muito próximos estiveram no cemitério. O endereço nem tinha sido divulgado pela imprensa, porque a família já temia a ação dos vândalos no local. Lázaro foi morto pela polícia no dia 28 de junho de 2021. Esse foi o desfecho de uma das maiores caçadas policiais do país. A Operação das Forças de Segurança para Encontrar o Homem uniu cerca de 200 agentes do DF e de Goiás. As investigações apontam Lázaro como autor de uma chacina que matou quatro pessoas da mesma família, em uma chácara de Ceilândia. Durante a fuga, o criminoso ainda invadiu propriedades privadas, sequestrou uma outra família e atirou contra policiais. A Operação das Forças de Segurança.